No dia 10 de junho, a Universidade promoveu o seminário Reprografia na UFSM, da microfilmagem à digitalização, organizado pelo Departamento de Arquivo Geral em parceria com o Departamento de Documentação e o curso de Arquivologia. O evento integra a Sexta Semana Nacional de Arquivos e destacou a história do serviço de microfilmagem na Universidade. É um processo fotográfico que a gente faz de documentos em filme de fotografia, não é digital. A imagem da microfilmagem é uma imagem microscópica em menor tamanho para registrar a imagem do documento que eu vou querer microfilmar. Como é um processo fotográfico, ele tem uma durabilidade, segundo as normas, de até 500 anos. A UFSM foi referência nacional em microfilmagem na década de 80 e 90. E tem, assim, uma importância na história, na memória da universidade e, principalmente agora, para mostrar essa transição. Por quê? A reprografia, ela, na verdade, teve uma transição da microfilmagem para hoje a digitalização, que é os processos e os projetos que o Departamento de Arquivo Geral está desenvolvendo hoje dentro da Universidade Federal de Santa Maria. A programação também contemplou a transformação digital da instituição como processo reprográfico de modernização do serviço público.